E moradores da comunidade Cajazeiras, no Gonçalves, zona rural de Picos, entraram em contato com a nossa produção e relataram que estão sofrendo com a falta de fornecimento de energia. E olha só, além da oscilação da energia elétrica, tem moradores sendo vítimas de furtos de cabos de energia nos condadores. Vamos acompanhar. Pelos planos, já era para o seu José estar morando há dois anos nessa residência no povoado Cajazeira dos Gonçalves. As obras estão paradas porque não tem energia para finalizar o serviço. Essa casa eu construí, já tem mais de dois anos de construída. Eu fiz um requerimento para fazer isso, saí fazer três anos. Mas eles nunca concretizaram essa ligação. Realmente é uma extensão de rede, mas eles nunca vieram fazer. Só dando prazo, e dois em dois meses eu vou lá dar um protocolo, dar outro, dar outro, e nunca terminaram de fazer a casa. Inclusive, já coloquei contador, já levaram, já coloquei espontalhete, já levam. E eu só aguardando aqui. Eu só posso terminar a casa, concluir, cobrir com energia. O último protocolo para fazer a ligação dos postes até a casa foi aberto no mês de agosto, com prazo de dez dias para realizar o procedimento. Hoje, quatro meses depois, ele ainda espera uma solução. Eles dizem que vão fazer, mas é só de ano. Dizem que muitas já falaram que não tem posto, que o governo não está dando um suposto, um material posto, essas coisas. Mas eu acho que é mentira, que posto eu sei que tem muito aqui em Picos, da Equatorial. Porque quando essa empresa é privatizada, acontece isso. Quando era do governo, não. Quem precisava, ele recorria a ajeitar. Hoje, privatizado, a gente está vendo o que é que dá aí, né? Além dos problemas enfrentados com a falta de energia, os moradores do povoado Cajazeiras dos Gonçalves têm sofrido com furtos de fios na região. Esse contador, por exemplo, já foi furtado duas vezes em menos de um ano. A falta de assistência não é de hoje. Tiago é morador da comunidade desde a infância e conta que nos últimos anos o povoado sofre complicações com a falta de energia. O problema de energia aqui com a gente, havia aumentado nos últimos anos, né? Devido à questão da assistência da empresa atual. A falta de energia, muitas vezes, é constante, né? Principalmente agora que a gente entra no período chuvoso e acaba tendo essa falta de energia. Já ocorreu de a gente passar três a quatro dias sem fornecimento de energia elétrica. Com a falta desse fornecimento, acaba prejudicando a nossa comunidade em geral. Principalmente os comerciantes, né? Que dependem da questão da energia para manter os frios congelados e tudo mais. Com a falta, acaba ocorrendo a perda desses produtos. Cansado de esperar e sem previsão de quando vai poder morar na residência, o mestre de obras faz um apelo para a empresa responsável pela distribuição de energia. Eu quero que a Equatorial compre o papel dela, né? Porque tudo que a gente faz hoje não tem nada de graça, né? Que ela compre o papel dela e eu estou aqui pedindo, estou implorando que ela venha fazer minha ligação. Porque se ela não puder fazer, eu até remissionei lá para o menino da Equatorial que eu vou entrar para o Procom para tomar as providências. Porque é três anos, né? E a nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação da Equatorial que informou que referente à solicitação de ligação nova na comunidade verificou que o cliente não possuía o padrão de ligação essencial para a extensão de rede necessária para o atendimento do pedido. A nota ainda diz que a empresa informa que para a obra de extensão de rede é necessário um projeto e posterior execução. Já referente ao caso de oscilação na localidade, a distribuidora reforça que a população colabore com o envio da conta-contrato para uma análise mais específica e assertiva na região. E caso necessário, programar as manutenções necessárias.